No vídeo de hoje eu vou te dar uma atualização sobre a busca de centroavantes no Internacional. Muitos de vocês devem ficar sabendo de vários nomes que vêm sendo cogitados por parte do Inter e por hoje eu vou te dar uma atualização sobre essa busca. Vou te falar sobre Borré, vou te falar sobre Lucas Alário, vou te falar sobre Mateo Retegue e também vou te falar sobre outros atacantes que vêm sendo cogitados no Internacional, a posição que deve ter a principal contratação nesta temporada e certamente deve ser a posição onde o Inter vai investir o maior investimento por esta contratação. Então só antes de começar este vídeo, com novas informações aqui sobre o Internacional, roda a vinheta! Boa tarde, Colorado! Sejam muito bem-vindos! No vídeo de hoje eu vou te atualizar com as últimas informações do Internacional. Este vídeo está saindo um pouco mais, né? Era para ter saído aqui no período da manhã, acabei me atrasando um pouco. Mas vamos então atualizar aqui com as informações do Inter. Eu só peço para deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Essas três coisas, quando tu faz, não custa mais cinco segundos aí do teu dia, ajuda muito esse canal a chegar cada vez mais pessoas. Além disso também, eu quero te falar que no primeiro link na descrição tem a Magu.bet, que é uma das melhores casas de apostas aqui do estado do Rio Grande do Sul, totalmente segura. Clicando no primeiro link pela descrição, tu vai se direcionar diretamente para a página deles, onde inclusive tu vai conseguir fazer, te cadastrar, fazer o bônus do seu primeiro depósito e tu ganha um bônus de até 200 reais. Então não perde tempo, aproveita e aposta aí na Magu.bet, tá bom? Vamos então iniciar aqui com as informações do Inter. Não quero te falar sobre bastidores, não quero falar sobre saídas, tá? Eu quero falar aqui sobre as negociações por parte de contratações do Internacional e quero te dar aqui alguns bastidores importantes que eu consegui apurar ao longo do dia da tarde de ontem e também nesta manhã, tá? E eu vou falar aqui sobre uma posição importante, que é sobre a busca de centroavantes. No outro vídeo que vai sair ainda hoje, eu vou te falar sobre a busca do Inter e meio-campistas, que são as duas buscas, centroavantes e meio-campistas, hoje são as buscas mais fortes por parte da direção do Internacional. Mas nesse vídeo eu quero te falar apenas sobre os atacantes. O que eu quero te atualizar contra isso? Primeiro eu quero te falar que o Inter está atrás de um centroavante. Por que vocês vão me perguntar, tá, mas o Inter tem um alemão, tem um Luka que está surgindo, por que o Inter quer um centroavante? Bom, a direção entende que sem um centroavante de estofo, de qualidade, o Inter não vai ir bem na Libertadores. Esse é um diagnóstico que a direção do Internacional fez. Visto isso, a direção começou a ir atrás de alguns nomes para centroavantes. E aí eu vou te citar aqui alguns nomes, como o do Borré, do Frankfurt, do Lucas Alário, também do Frankfurt, do próprio Ener Valencia, do Fernebati, da Turquia, do Matheus Reteg, do Tigre, da Argentina, mas que pertence ao Boca Juniors, do Dario Benedetto, também do Boca Juniors. Então, uma série de centroavantes que acabaram sendo cogitados nesses últimos dias, tá? Mas, o que eu quero te realmente atualizar sobre isso, tá? Eu quero te falar qual é o plano A do Inter sobre esta posição, que se chama Borré. Aí vocês vão me perguntar, ah, mas o Borré custa 10 milhões de euros, o Tigres fez uma proposta de 10 milhões de euros por eles, que foi recusado pelo clube alemão. Beleza, essa informação realmente procede. Mas, eu quero te falar o que o Inter pensa. Conversei com uma pessoa muito importante dentro do Internacional, que participa das negociações, e ele me deu algumas informações importantes, tá? Primeiro, ele me disse que o Borré, hoje, é o plano A da direção do Internacional. A direção entende que com o Borré, o Inter vai ter os seus problemas resolvidos quanto à busca de centroavantes. Segundo, eles disseram que o Borré vai ser o principal investimento pesado por parte do Internacional. Além disso, eu perguntei e fiz uma outra pergunta. Se o Borré não via, o nível de contratação vai diminuir para a busca do outro centroavante que vai ser contratado? O que eles me falaram? E essa foi uma aspas até interessante. Vai ser do Borré para mais, tá? Essa foi a frase que me falaram que, inclusive, eu fiquei bem surpreso, né? Então, se o Inter não conseguir o Borré, vai ser do nível do Borré para mais. O nível de contratação que o Inter quer sobre esse centroavante, tá? Estou te dando aqui alguns bastidores exclusivos sobre essa busca do Inter. Além disso, tá? Eu perguntei para eles, tá? Mas o Borré, ele custa 10 milhões de euros, tem um salário de 1 milhão por mês. Como é que vocês vão conseguir contratar o Borré? Quanto ao salário, sem problema, o Inter vai pagar 1 milhão por mês, porque é um cara que o Inter conseguiu ter um espaço nessa fórea salarial nesses primeiros meses, né? O Inter teve muitas saídas e diminuiu muito a fórea salarial. Então, o salário não seria o problema. Seria mesmo problema contratar esse jogador. E aí, a direção entende que vai ter uma ajuda de um investidor para ajudar nessa contratação do Borré. Outra pergunta que muitos vão me perguntar Ah, mas o Borré tem 27 anos. É um jogador onde o investidor não conseguiria realmente ter um resultado. Isso é verdade. Mas a direção entende que com a contratação do Borré, os jogadores hoje da base, que são destaques no Inter, como Maurício, Matheus Dias, Johnny, o Vitão, que não é da base, mas é um jogador novo que tem possibilidade de revenda, que deve ser comprado pelo Inter. Esses jogadores jovens, né? Essas jovens promessas, elas vão se valorizar ainda mais com a contratação do Borré. Por quê? Porque sempre que o Maurício tem um passe para o Borré, certamente uma hora vai ser gol. E o Maurício vai aumentar o seu número de assistentes. Matheus Dias, o Johnny, vão dar passes mais incrementados para o Borré. Daqui a pouco, um passe de peito, um passe para ele dominar de cabeça, de coxa, fazer um golaço. E durante isso, com a contratação do Borré, esses jogadores vão se valorizando ainda mais, porque vai ter uma parceria melhor do que a do alemão. Não que o alemão seja ruim, mas o Borré é um jogador melhor do que a direção pensa, tá? Então, esses são alguns bastidores que eu posso te trazer sobre a contratação do Borré, inclusive, né? Deixa o teu gostei sobre todas essas informações exclusivas que eu trouxe sobre essa contratação. Outros nomes que eu te falei, tá? O Borré é o plano A, mas se o Inter não conseguir a contratação deste jogador, existem outros nomes, como, por exemplo, Matheus Retegui, que é o jogador que foi, foi, hoje, nessa temporada, atuou pelo Tigre da Argentina, foi artilheiro lá no Campeonato Argentino, mas tem um problema. Ele tem um contrato com o Tigre até final de 2013 e ele está emprestado. Então, teria que negociar com o Boca, teria que comprar o jogador, tem apenas 23 anos, é um nome que é tratado como uma aposta, entendeu? Que é uma aposta. Inclusive, o pai do jogador falou que uma vinda para o Brasil seria muito interessante. Outros nomes, tá? Lucas Alário, mais viável, também vai atrás de Frank, que foi uma idade um pouco mais avançada, 30 anos, é um nome um pouco mais fácil do que o Borré. Só que o jogador não quer voltar para a América do Sul nesse momento, tá? Então, aí tem esse probleminha. Dario Benedetto, foi o nome que começou a surgir agora nesses últimos dias, que o Inter teria iniciado negociações. O que eu recebi sobre o Borré, tá? Ele tem um problema extra-campo que a direção do Inter não curte muito, né? Tem um problema ali de... É um pouco disciplinar, tá? E a direção não gosta desse problema disciplinar do Borré... É do Benedetto, perdão. E esse seria o fator que faz a direção hoje não curtir muito o nome dele, tá? Então, o que eu posso te atualizar quanto a todos esses nomes que eu acabei de falar? Ah, e sobre o Ender Valencia, só uma... Uma... Uma fala aqui para ti sobre o nome que eu também te falei anteriormente. Sobre o Ender Valencia, como o contrato tem até metade do ano, é o nome ali que está mais para baixo nessa lista, tá? Mas se o Inter não conseguir todos esses nomes que eu te falei anteriormente, aí sim pode pintar para o nome do Ender Valencia do Fernebate da Turquia, tá? Mas se tu for ver, ó... Borré, Alário, Reteg, Ender Valencia, são tudo centroavantes que resolveriam os problemas do Internacional no ataque. E é isso que a direção pensa. Trazer um cara que resolve os problemas, que seja uma referência para os jovens para assarem a bola, para fazer assistências, para participar de tabelas. E com a contratação desse centroavante, a direção entende que todas as peças para ser vendidas vão se valorizar ainda mais, o Maurício vai se valorizar ainda mais, o Johnny vai se valorizar ainda mais, o Matheus Dias, o Vitão, e assim por diante. E aí, por mais que a direção faça um investimento agora no Morré de 10 milhões de euros, esse investimento pode ser recuperado com uma venda mais cara do Maurício, caso ele te destaque em fazer uma dupla com o Morré, numa valorização do Johnny, do Matheus Dias, e assim por diante, tá? Então essa é uma informação importante que eu queria te trazer sobre essa busca de centroavantes por parte do Internacional, tá bom? Então deixa aí no gostei, deixa aqui nos comentários o que tu achou sobre essas informações, vou ir falando com esse vídeo por aqui, deixa o teu gostei, te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, não esquece, primeiro link na descrição, mago.bet, tá bom? Volto logo mais com as informações, valeu, falou e foi!